Olá, meu amigo Carlos Pascoaleto, pastor Wellington, meu amigo José Fernandes, os vários irmãos amigos que sempre me animam nas caminhadas. Hoje eu estou voltando às origens, visitando minha mãe aqui em Santos, aqui na Praia Grande, na casa da minha irmã de Nalva, aqui na Vila Caiçara, é onde tinha o Demetrio Pali, irmão da minha avó, mãe da minha mãe. Tinha casa, a gente na infância descia com ele, com a tia Dócia, passava aqui dias na praia. Aqui também tinha o Demetrio, que já está com o senhor, tinha casa, tinha Isabel, Nath, Alessandra, minhas queridas primas, a gente sempre frequentava aqui também a Vila Caiçara. Agora está muito bonito aqui, é um calçadão e o esgoto é todo tratado e é levado até alto mar. Muitos prédios foram construídos, naquele tempo era só casas aqui. Hoje eu estou fazendo a caminhada, essa semana viajei de Rondonópolis na terça-feira para Curitiba e hoje de Curitiba nós, Cidinha e eu, viemos visitar a mamãe aqui em Santos, na Praia Grande e agora fazer a caminhada, minha corrida, porque é preciso exercitar, cuidar da saúde. Nada de desânimo, bom ânimo, vamos em frente, que Jesus está com a gente, sempre presente. Deus abençoe, abraço meus amigos.